MENINO GATO PJ Masks são os PJ Masks Os heróis de pijama são PJ Masks! Lunática, a corrida até a lua Então, alguém consegue me dizer o que é isso? Oh, é fácil, é a lua Só que ela está muito mais laranja Porque ela é feita de queijo Acertei! Não é bem assim, a lua não é feita de queijo Desculpe, Cameron Essa é uma lua da colheita Ela só acontece uma vez por ano E adivinhem? Essa noite, quando olharem pela janela Vocês poderão ver uma lua da colheita de verdade A lua é tão linda Eu amo É, sabe quem mais ama? Lobisomens ou seria homem lobo? A garota lunar Ah, é? Ela não vai perder a lua da colheita de jeito nenhum Aposto que ela vai tramar alguma coisa essa noite Não se pudermos evitar Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Amaya se torna Corujita O Black se torna Lagartixo O Black se torna Menino Gato Os meninos O que foi, amiguinho? A garota lunar Eu sabia Para o felino, amor Então essa é a lua da colheita? Correção Essa é a minha lua da colheita Como assim a sua lua da colheita? Vejam o meu imã lunar A lua da colheita deu uma supercarga nele Agora, finalmente eu posso ir até a lua e reivindicar o meu reino com todos os tesouros dele Reino? Tesouros? Do que você está falando? Só do tesouro mais poderoso de todos Eu estou falando do cristal da lua da colheita E assim que eu puser as minhas mãos nele, os meus poderes serão imbatíveis É, sei Tudo bem, não acreditem Mas a próxima vez que me virem, essa cidade será toda minha Minha! Tchau, tchau, PJ Pastes Ela está blefando Não está? Eu não sei Já viram a garota lunar fazendo isso antes? Não podemos arriscar Vamos atrás dela Espere, quer dizer até a lua? É a única maneira Vamos colocar o QG no modo foguete Isso Eu sempre quis ir ao espaço Para o QG Então vamos fazer isso mesmo? De verdade? Mesmo? Escute, se esse cristal da lua for real Temos que deter a garota lunar antes que ela o pegue Trinta segundos até a decolagem PJ robô, você sabe o que fazer Em suas estações, pessoal Corujita, lagartixo, tudo pronto? Pronto E pronto Muito bem PJ robô Em três, dois, um Decolar Muito bem PJ robô Começar a transformação Agora Estou aqui doing Próxima parada, lua Veremos o que este bebê consegue fazer Tem certeza que realmente precisamos ir? Ah, quer dizer, e se a garota lunar estiver blefando? Vamos deixar a cidade toda desprotegida Nós não podemos arriscar Vamos, cadê o seu senso de aventura? Será ótimo Quem sabe o que tem lá em cima? Esse que é o problema Certo, lagartixo, você traçou o nosso curso? Lagartixo? Oh, sim, curso traçado Tudo pronto As coisas serão bem diferentes quando eu estiver na lua Poderes novos E ninguém vai me impedir Nem mesmo os PJ Masks Oh, veja, é um totem foguete Esperem O quê? Ah, mas não mesmo Este é o meu momento e vocês não vão estragá-lo Tomem isso! Se aproximando! Como assim, se aproximando? A garota lunar está tentando nos tirar do curso Precisamos nos esquivar das bolhas Corujita, é com você Pode deixar Segurem-se Estou vendo, mas está vindo rápido demais Segurem-se Desculpem, meninos Eu não consegui desviar da última Não foi sua culpa PJ Robô, a nave está bem? Ganificada É muito grave Quer dizer, nós podemos consertá-la, certo? Podemos voltar para casa ou... Meninos, eu tenho que aterrissar a nave Segurem-se Isso vai ficar um pouquinho instável Ufa, que bom que terminou Belo pouso, Corujita Como está a nave? Enfim, eu finalmente cheguei Agora Onde está aquele cristal lunar? O que a garota lunar está fazendo? Não estou gostando nada disso Vamos atrás dela Ah, talvez eu devesse ficar aqui para ajudar o PJ Robô com os reparos? Obrigado, lagartixo, mas acho que todos devemos ir Não tem como saber o que a garota lunar está tramando Você está bem? Não exatamente, é só que... Ah, eu nunca estive longe de casa antes Estou com medo de ficarmos presos aqui Eu sinto falta de casa Eu te entendo Foi como eu me senti na minha primeira festa do pijama A sua primeira festa do pijama foi na lua? Há um trilhão de quilômetros de casa? Não É o seguinte Por que você não fica aqui vigiando a nave enquanto o PJ Robô a conserta? Entendido Muito bem, você está no comando Boa sorte para as PJ Motos! Boa sorte Estou aqui para o que precisarem Ativando o PJ Motos Acionando o comunicador dos capacetes Ativando a câmera do capacete Corujita para o lagartixo Você está recebendo isso? Copiado Ei, eu posso ver tudo o que estão vendo Incrível Fique de olho por nós, lagartixo Olhe esse coruja Lá está ela Vamos rápido É para mim? Eu esperei por esse momento a minha vida inteira Finalmente Não tão rápido, garota lunar Super velocidade de casa Espere um pouco O quê? Vento das asas de coluja Hã? 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 Desculpem, PJ Pestias Os seus poderes não funcionam do mesmo jeito aqui em cima Agora, se me dão licença Eu estou no meio de uma coisa muito importante Eu estou no meio de uma coisa muito importante Menino gato Menino gato, Corujita Tchau Tchau Peguei vocês! Não! Lagartixo! Lagartixo! Está na escuta! Essa não!